Olá, vamos dar sequência e vamos começar a entender como que vai funcionar a programação orientada a objetos que eu tinha falado que nós íamos aprender. Eu tenho aqui uma bolinha, eu quero fazer essa bolinha ficar batendo aqui em toda a tela, vocês vão entender como que nós vamos aplicar essa programação orientada a objetos. Para fazer ela ficar batendo ali, eu quero que ela bata de acordo com uma determinada velocidade, tanto na horizontal quanto na vertical, então isso nos dois eixos, em x e y. Vou criar uma variável chamada velocidade x, que vai trabalhar no eixo x, vai ser de tipo inteira e eu vou dar o início da velocidade para ela de 10, depois a gente altera e passa valores. Vou criar outra velocidade chamada velocidade no eixo y e vou passar para ela também a mesma velocidade, então tipo inteira e 10 também. O que eu quero fazer aqui, vou criar um evento, aquele evento enterframe que se repete para a minha bola, não sei se eu falei, a instância dela é bola underline mc, já fiz ali um clipe de filme com ela. Então vou colocar aqui o evento para ela como enterframe, então event.enterframe. Beleza. E esse evento vai disparar uma função chamada anima. Vou fazer a função aqui embaixo. Função anima. Função aí, né, do tipo event sem retorno void. Bacana. Por enquanto eu quero que ela só vá de um lado ao outro, que ela bata ali de um lado ao outro. Para fazer isso aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu objeto, que eu quero que vá, então que é a bola, e vou passar para ele aí no eixo x, ele vai receber o quê? A velocidade, o lugar onde ele já está, então mais igual, é a velocidade no eixo x. Velocidade x. Beleza. Vou fazer a mesma coisa com o y aqui, eu vou copiar para agilizar. Y. Velocidade y. Vamos dar um control enter, só para ver o que já está acontecendo aqui, se ele já está saindo do local que ele está, naquela velocidade, e avançando aí esses locais aí, descendo, no caso que ele vai descer no eixo y, e vai se modificar também no eixo x. Então ela já foi. Vou dar um control enter novamente, que deu uma travadinha ali na hora. Ela já se movimentou naquela velocidade. Depois a gente trabalha com a velocidade. Mas o que eu quero é aquilo que eu falei, que ela chega aqui, ela bata e vai voltando, e vai batendo entre as laterais ali. Então eu vou ter que fazer uma condição, para que quando ela chegue no final, que ela passe do meu estágio, do meu stage, ela volte, ela mude a posição dela. Então vamos lá. Se a minha bola, se a minha bola, underline mc, que é meu objeto, no eixo x, ele for maior que o meu palco de trabalho, como eu não sei o tamanho, eu posso colocar isso aqui, stage.stagewidget, que é a largura dele. Vamos fazer primeiro com a largura, depois a gente trabalha com a altura. Se ele for maior do que a largura dele ali, ele vai fazer o seguinte, ele vai inverter a posição do meu objeto. Então velocidade, x vai inverter. Como que eu inverto isso aí na matemática? Eu coloco um número negativo. Então ele vai receber a posição que ele está, mais o menos 1 ali. Então ele vai, no lugar que ele está, ele vai inverter. Inverter é o menos 1, então ele vai voltar. Vou comentar isso aqui no y, porque eu não fiz por enquanto com ele. Vamos testar aqui se ela vai bater e vai voltar realmente, como está colocado ali. Foi um errinho ali, vamos analisar que erro é esse. Ih, esqueci de fechar algum parêntese. Ah tá, realmente, esqueci mesmo. Olha o mole. Ctrl Enter, vamos lá. Então ela foi, na hora que ela bater, que ela passar da largura dele, ela vai voltar. Tá vendo? Ela passou toda ali, mas é devido ao ponto de registro. Isso dá para controlar depois aí. Agora, quando ela voltasse e batesse aqui, ela teria que voltar de novo, né? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso de corrigir aqui, não é corrigir, é acrescentar, porque corrigir seria se tivesse errado. Eu vou acrescentar um novo parâmetro, que chama ou. Então, se ele for maior que a largura do estágio, ou ele for, por exemplo, ele tem que ser ou maior que a largura do estágio, como que eu falo que ele vai ser, no caso, quando ele passar para lá? Ele vai ser, a bola ali vai ser menor que zero. Por quê? O zero, eu expliquei para vocês o seguinte, quanto mais o meu objeto está próximo ao lado esquerdo do palco de trabalho, ele está próximo ao zero. Se eu colocar zero na posição, ele fica aqui, ó. Então, se ele for menor que zero, então se a minha bola, underline, MC, ela for menor que zero no eixo X, o que que acontece? Ele faz aquilo ali também. Então, vamos testar aí se vai dar certo. Deixa eu só tirar isso aqui, ó. Esse widget aqui não pode terminar aqui, porque eu estou colocando mais um parâmetro dentro da minha condição. Ctrl, Enter. Vamos ver se é isso mesmo, né? Não foi isso, não. Vamos dar sequência aqui, eu dei dois moles. O primeiro mole é o seguinte, aqui na velocidade, ele até foi, né? Depois ele voltou, realmente, mas eu não, para inverter, eu não somo, né? Na matemática, eu multiplico, então, dei mole nessa questão. Eu multiplico por menos um e não somo, corrijam aí. Isso aqui não basta eu só fechar um parâmetro para começar o outro, né? Eu estou falando aqui que se a bola passar, né, for maior do meu estágio, vai acontecer isso aqui, ele vai inverter ela. Mas ou, né, se ela passar ou ela voltar, né, for menor que zero, ela sendo menor que zero, significa que ela já voltou aqui, ó, à esquerda. Ele também vai mudar a trajetória dela, vai voltar ela ali, né? Esse menos um justamente foi para isso, para eu fazer a inversão. Só que no ActionScript 3.0, não adianta eu fazer isso aqui, ó. Eu tenho que colocar duas barras em pé. Para quem não conhece aí essa tecla, às vezes, não mexe com programação e tal, ela fica em cima da barra que fica do lado do Z. Mas isso aí também vai variar, né, do tipo de teclado que você está usando. Mas o teclado padrão, o comum aí, tem a tecla Z do lado do Shift esquerdo. Então, fica ali, acima dessas barras aqui, ó. Então, é a barra em pé, você tem que colocar ela. Esse aqui é o meu parâmetro O. Então, vamos fazer o teste aí para vocês verem. Se a minha bolinha passar da largura do estágio, passou, ela vai inverter. Ou se ela chegar a menor que zero. Menor que zero aqui, ó, à esquerda, né? Onde ele fica, onde a referência do palco fica menor que zero. Então, ele fica batendo de um lado ao outro. Isso aqui, ó, basta fazer com o eixo Y. Deixa eu descomentar ele aqui. Beleza. E vou copiar essa, na verdade, eu tenho que colocar, né, a condição outra, né? Ou, né, o else if. Nesse caso, eu vou usar o else if, porque eu vou ter que passar também todo esse parâmetro aqui, ó, para dentro dele. Deixa eu passar ali. Então, seria o meu senão, né? Ele vai fazer a mesma coisa. Só que agora aqui, ó, ele vai fazer a mesma coisa no eixo Y. Deixa eu mudar os eixos aqui. Cuidado aí na hora de copiar. Para não confundir. Pronto. Ctrl Enter. Ah, dei mole de novo ali, ó. Stage.stageAge. Agora, eu não quero que ele mude a, no caso aqui, a largura. Ele tem que passar aqui, ó, a altura do meu palco. Então, é Age, não Wage. Então, para o eixo vertical, eu mudo o parâmetro ali. Não vai ser mais a largura, vai ser a altura. Vamos copiar aí de novo e vamos ver aí, né, como que ele vai ficar. Agora que eu vou começar a explicar para vocês, é, qual vai ser a funcionalidade da, da programação orientada ao objeto. Olha lá que bacana. Ele vai ficar batendo ali em todos os lados. Até aí, novidade nenhuma. Mas, é o seguinte. É, vamos supor que o seu cliente, né, ou o seu chefe aí, ele falou o seguinte. Agora eu quero que você multiplique isso aí. Eu quero 50 bolinhas batendo de um lado ao outro. É, com o tempo, né, com a trajetória ali diferente. Só uma coisinha aqui, ó. O tempo a gente calcula aqui, ó. Vamos aumentar a velocidade no y, por exemplo, para 80. Eu não tinha mostrado ali, né, eu coloquei ela, mas não mexemos nela. Mas, vamos supor que ele fala isso, né. Agora eu quero esse tanto. Poxa, você pensa aí, agora danou, porque agora complicou o 32, que eu vou ter que fazer aí, ver se é 50 código desse e por aí vai. A programação orientada ao objeto vai ajudar a gente nisso aí. Nós vamos trabalhar com classes a partir da próxima aula. E nós vamos fazer isso aí de uma forma bem facinho. Então, até a próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí